Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui conosco está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje o videozinho vai ser simples, mas feito com muito carinho pra vocês, tá bom? Eu vou estar colocando papel contágio na minha mesa, é uma mesa de vidro, aí eu não tava gostando muito dela desse jeito não. Aí eu falei pra minha filha comprar pra mim, ela comprou o papel contágio lindo, gente, eu vou estar mostrando pra vocês aqui a pouquinho, tá bom? E desde já, agradeço a cada um de vocês que estão chegando aqui no nosso canal, que Papai do Céu abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Vou estar mostrando pra vocês o passo a passo certinho, eu nunca coloquei não, nunca coloquei um papel contágio, então vai ser a primeira vez, se der errado eu vou mostrar pra vocês e vou falar. Deu errado, gente, não consegui, mas eu vou conseguir, vou conseguir colocar e eu tenho certeza que eu vou amar essa mesa desse jeito, porque esse papel é lindo, gente, é marmorizado, a coisa mais linda. Gostei muito desse papel contágio e espero que vocês gostem também, meus amores, tá bom? Então se embora pro vídeo, vou mostrar agora pra vocês o passo a passo certinho e depois como que ficou, tudo certinho pra vocês, tá bom? Então se embora pro vídeo, se embora lá pro vídeo, meus amores. Ó, pessoal, vou estar colocando esse papel contágio aqui, ó, na minha mesa, que a minha mesa é assim, de vidro, aí eu vou estar colocando esse papel aqui, ó, olha que lindo que ele é. Aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui certinho, viu? Acompanha aí. Passei álcool, já limpei a mesa, já passei álcool aqui todinho, viu? Tem que passar álcool. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Olha como que tá ficando lindo. Aqui tá bom. Desse lado aqui um pouco. Aí. Bom, pessoal, esse é o resultado da minha mesa, tá? Ó, olha como que ficou. Eu achei que ficou linda, gente. Nossa, amei. Olha aí que linda. Linda, 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 né, pessoal? Olhem aí. Olhem. Ficou top. Era aquele vidro feio, só o vidro mesmo, transparente. Eu falei, ah, não, chega. Cansei. Aí eu comprei na internet, pedi pela internet esse papel contágio. Achei lindo ele, marmorizado. E aí, o que vocês acharam? Me digam aí. Olha que lindo. Ficou minha mesa. Ficou top. Olha isso aí. É marmorizado, ó. Olha que lindo, gente. Ficou lindo. Olha aí. Ficou top, top. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais da minha mesa. Minha nova mesa. Minha nova mesa, gente. Olha aí que linda. Top, né? Ficou muito linda. Ficou muito linda. Ficou muito linda. Espero que vocês tenham gostado aí, viu, gente? Se gostou, deixa aí no comentário. Já deixa o seu like aí, comenta. Tá bom? Se você que chegou até aqui e não é inscrito, aproveita, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações, tá, pessoal? Olha aí, pessoal. Agora vocês estão vendo melhor, né? Ó. Ficou desse jeito a nossa mesa. Eu amei o resultado. Ficou top. Ó. Olha que linda. Deu outra cara. Ela era toda de vidro. Olha como que ficou. Ô, linda, linda, linda. Vamos ver, né? O vendedor fala que aguenta temperatura, pode lavar e tudo. Mas eu não vou estar fazendo muita coisa aqui, não, porque eu tenho medo de se aqui rasgar, né? Não sei, igual o vendedor fala, né? Mas aí eu vou estar passando só um paninho seco mesmo, para poder estar limpando ela. Eu não vou passar pano molhado, porque eu tenho medo de rasgar, né? Porque ele fala que aguenta tudo isso, que pode lavar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas eu não sei. É a primeira vez que eu uso esse papel. Então eu não posso falar se ele é bom ou se ele não é bom. Aí eu vou fazer o teste. Envelopei a minha mesa e vamos fazer o teste. Se for bom, eu falo para vocês. Aí, pessoal, esse é o resultado da nossa mesa. Olha. Ficou chique. Ficou novinha a minha mesa. Ela era toda de vidro. Aí eu envelopei com... Não sei se é envelopar que fala. Um papel contate. O vendedor fala que esse papel contate aqui aguenta alta temperatura. Mas vamos ver, né? Vamos fazer o teste. Se aguenta mesmo. Só que eu não vou colocar nada quente aqui em cima, não. Mas olha aí o resultado. Eu gostei. Ficou top. Ficou outra mesa. Olha aí. Deu outra cara, né? Pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Foi feito com muito carinho para vocês. Um vídeo simplesinho, mas feito com todo carinho para vocês, tá bom? Eu amei o resultado da mesa, gente. Ficou linda. Vocês gostaram aí? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, meus amores, eu vou estar desejando para vocês um feliz ano novo. Cheio de muita paz, muita saúde, muitas bênçãos. Muita prosperidade na vida, na casa, na família de cada um de vocês. Aproveite bastante a família. Curte bastante a sua família, gente. Tá bom? Que papai do céu abençoe. E que traga muita luz, saúde, paz, sabedoria, entendimento para todos nós, né? Que nós possamos estar sempre na presença do nosso Senhor Jesus, tá bom? Que tudo, 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 gente, põe-se Deus em primeiro lugar, tá? E tudo vai dar certo. Eu tenho certeza disso, tá? Então, feliz ano novo. Que vocês tenham um ano novo cheio de muita paz, muita luz. E maravilhoso e cheio da presença do nosso Senhor, tá bom? E é isso que eu desejo para todos vocês. A família aqui Carvalho deseja a todos vocês. Um próspero ano novo cheio de muita luz, muita paz, muita bênção e da presença do nosso Senhor Deus. Do nosso Senhor, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E feliz ano novo, meu povo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.